O filme de Deadpool 3, Wolverine, estreou aí nos cinemas e uma das grandes perguntas e um tópico ali multiversal que esse filme trabalha é justamente o ser âncora dos universos. Sinto que seu trabalho aqui tá só no início. Até os seus 90. E com certeza, quem já foi assistir o filme, cara, tá levando spoiler e arrodo com os atores já postando todos os spoilers das participações, dos plots, tudo já na internet. Bizarro, até porque só deu um pouco mais de uma semana que o filme estreou. O que esse filme aqui trabalha de verdade, cara, é o ser âncora de cada um dos universos. E você que foi lá assistir o filme deve ter se perguntado, quem é o ser âncora do universo principal Marvel? Quem é essa pessoa? Isso é o que acontece quando um universo perde a sua âncora. Vê como ele começa a decair internamente? É assim que uma realidade morre. Não é o Deadpool e não é o Wolverine. Bom, nesse vídeo aqui a gente vai teorizar e ver algumas pistas e também palavras oficiais de pessoas envolvidas de dentro da Marvel. Até mesmo o próprio Kevin Feige falando sobre quem é o ser âncora do universo principal Marvel. Então deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, veja o nosso outro vídeo que a gente lançou aí no canal também, cara, falando a teoria perfeita de como o Doutor Destino vai entrar no universo Marvel. Como ele vai se tornar o grande vilão de Vingadores Doomsday. Confere lá aquele vídeo que tá muito da hora, minha teoria, eu espero que você curta. E aqui, bora começar a falar de Deadpool 3 Wolverine. Tô orgulhoso de usar esse trash. Significa que eu sou um X-Man. Eu sou um X-Man. Logo após Deadpool 3 Wolverine estrear, Kevin Feige acabou dando uma entrevista, aonde ele foi perguntado se o Homem de Ferro é de fato o ser âncora do universo principal Marvel. Muitas pessoas podem ter ido pra esse lado. Já que, após a morte do Homem de Ferro em Vingadores Ultimato, o universo Marvel começou a desandar e o universo Marvel começou a morrer. Fazendo essa brincadeira de que o universo Marvel já nos cinemas já não é tão incrível como antes. O próprio Deadpool zoa isso no próprio filme dele. Bem-vindo ao MCU, aliás. Pena que você chegou numa fase tão ruim. O Kevin Feige chega ali nessa pergunta e simplesmente não responde. Ele fala, nossa que legal você me perguntar e é isso aí. O fato de que você até perguntou isso me faz muito feliz. E que esse termo já ignite a sua imaginação. Até mesmo perguntar essa pergunta. É a sua última pergunta. Ele não responde se o Homem de Ferro é de fato o ser âncora do universo Marvel. Bom, vamos lá. O que é um ser âncora, minha gente? Uma âncora é o quê? Uma âncora é uma entidade de importância tão vital que quando ela se vai, seu mundo inteiro lentamente começa a se desintegrar. Agora uma coisa é de fato. Por mais que as brincadeiras que as pessoas fazem aí, que depois que o Homem de Ferro morreu, o universo Marvel começou a desandar. E por isso que ele era o ser âncora, cara. Ia ficar ainda mais legal e emotivo e emocionante o Homem de Ferro de fato ser o âncora do universo principal Marvel. Já que o próprio Robert Downey Jr. vai voltar a interpretar esse personagem, só que como o Doutor Destino e um grande vilão que vai levar a destruição do multiverso Marvel. E a gente tem que levar em conta o seguinte. Antes de Vingadores Ultimato, o universo Marvel era enclausurado e controlado perfeitamente, orquestrado e manipulado cada milímetro pelo próprio Kang. Kang, aquele que permanece controlando todo esse universo, deixando ele em um círculo perfeito, um reboot eterno, começo e fim, se unindo sem parar a todo instante. Então, se o Homem de Ferro era o ser âncora, faria sentido. Porque o Kang enclausurou esse universo aonde o Homem de Ferro permanecia vivo. Logo após a morte do Homem de Ferro, o Loki é podado, vai pra VT, derrota aquele que permanece e abre o multiverso. E por que você acha que é a primeira vez que temos essa conversa? Faz todo sentido, embora eu não acredite que seja o Homem de Ferro de fato. Por quê? Porque Deadpool 3 Wolverine apresenta pra nós esse conceito de um ser âncora. Um ser ali que vive no universo e ele detém toda a energia e a aura e o poder pra deixar esse universo vivo, sempre ancorado nele. Após a sua morte, esse universo começa a sua destruição lentamente ao longo dos anos. Porém, o ser âncora de um universo, se você pegar essa nomenclatura, um ser âncora de um universo, não existe nos quadrinhos. O que mais existe parecido, e eu acho que a Marvel pegou esse conceito e só mudou o nome, e eu não entendo por que ela acabou fazendo isso, se chama ser nexos. Ser nexos e ser âncora tem nomenclaturas e definições muito parecidas do que eles representam. Se liga só, nos quadrinhos, um ser nexos significa o seguinte, cada universo tem um ser nexos. O ser nexos personifica o caráter do seu universo, ele ancora a sua realidade e atua como o seu nó de energia mística. E um detalhe interessante que o próprio filme de Deadpool falou é o seguinte, que não existe um ser âncora igual ao outro. E nos quadrinhos, não existe um ser nexos idêntico ao outro ser nexos. É interessante porque o próprio Paradox diz isso no filme falando, cara, não importasse qualquer outro Wolverine que você escolhesse e encontrasse no multiverso, nenhum deles iriam conseguir substituir o Wolverine âncora do seu universo. É exatamente igual aos quadrinhos, não existe nenhum ser nexos parecido com um outro, idêntico a um outro ser nexos através do multiverso. Você acha mesmo que pode substituir uma âncora assim? Por isso, eu não teria aceitado nem outros Wolverines a propósito. Se a gente for pegar essa palavra nexos, já acabou aparecendo na série de WandaVision, série que a gente cobriu aqui no canal absurdamente completamente com 10 mil teorias todas as semanas. E nessa série aqui, tem ao decorrer dos episódios, algumas propagandas. E dentro dessas propagandas, aparece uma, o remédio nexos. Pergunte ao seu médico sobre nexos. E cara, simplesmente mostrando que, ali, essa referência que a Fenticeira Escarlate é o ser nexos do universo principal Marvel nos quadrinhos. O universo meio a um meio nos quadrinhos, o ser nexos desse universo é justamente a Fenticeira Escarlate. O antidepressivo que funciona ancorando você de volta à sua realidade. Levando agora, como o Kevin Feige não respondeu quem é o ser nexos do universo, e com a morte da Wanda no final de Doutor Estranho 2, o ser nexos poderia ser a Fenticeira Escarlate, e talvez sendo ressuscitada, não dando como morto. O próprio Kevin Feige também disse que ela não morreu, de fato, podendo ser trazida aí de volta à vida num projeto futuro, e talvez ela possa ser o ser nexos, o ser âncora do universo principal Marvel. Porém, eu acho meio complicado, eu acho que não vai dar tempo de trabalhar esse conceito, ainda mais que agora a Marvel anunciou ali o seu novo calendário, digamos assim, deixando apenas um filme sem título antes de Vingadores Doomsday, um filme entre os dois filmes dos Vingadores, e dois filmes já sem título após Vingadores Guerras Secretas. Pra mim, cara, a Marvel vai dar uma acelerada pra desenvolver já tudo que foi apresentado. E trazer a Fenticeira Escarlate de volta, talvez eles não façam esse arco nos cinemas novamente. Então, eu fico um pouco triste com isso, já que eu sou um fã da Wanda, e talvez ela não seja o ser âncora do universo Marvel mesmo. Mas existe essa possibilidade. Tanto que perguntaram a mesma pergunta para o diretor de Vandavision e de Quarteto Fantástico, e ele disse que, no ponto de vista dele, o ser âncora do universo principal, segundo ele, teria que ser a Fenticeira Escarlate. Muitas pessoas podem questionar que o Homem-Aranha, do Peter Parker, do Tom Holland, possa ser o ser âncora do universo principal Marvel. Porém, cara, eu não acredito muito não que a Marvel colocaria ali uma das peças principais do seu universo, do seu multiverso, do seu universo principal, um personagem que detém os direitos da Sony. Cara, eu não sei se a Marvel ia pegar o Homem-Aranha, botar o grande rosto do universo Marvel ali, sendo que esse personagem pertence à Sony. Ia dar muito mais barganha e força de poder pra Sony querer fazer o que quiser, já que a Marvel está colocando o Homem-Aranha com um destaque tão absurdo assim. Eu não iria por esse lado não, acho meio arriscado, mas vai que, estamos aqui teorizando quem pode ser esse ser âncora do universo principal Marvel. Agora é o seguinte, Vingadores Doomsday vai ser o filme de Vingadores, antes de Guerras Secretas, e a gente sabe o que acontece em Guerras Secretas. Basicamente, apenas um universo existindo, com a fusão de vários outros universos. E pra isso acontecer nos cinemas, cara, meio que, tipo, todos os universos precisam morrer, todos os universos têm que ter seus âncoras mortos, todos os seus universos têm que ser mesclados. E aí a gente tá falando de seres âncoras, e tamo falando aí de um personagem extremamente importante também no universo principal Marvel. Uma das grandes apostas de quem pode ser o ser âncora do universo principal Marvel não é nem Homem de Ferro, nem Frenticeiro Escarlate, e nem Homem-Aranha. O grande destaque aqui, que eu acredito que pode ser de fato o grande ser âncora do universo Marvel, é o Doutor Estranho. Primeiro de tudo, Kevin Feige, quando estavam entregando uma estrela na Calçada da Fama para o Benedict Cumberbatch, Kevin Feige disse as seguintes palavras. Você se tornou o âncora do universo Marvel Cinematic Universe, e o único ator capaz de nos guiar através da maldia do multiverso. A frase que o Kevin Feige disse, e a entrega da Calçada da Fama para o Benedict Cumberbatch, é alguns meses antes dos inícios das gravações de Deadpool 3 Wolverine, ou seja, um termo sendo bastante trabalhado, e mostrando que o Kevin Feige já estava ali trabalhando esse termo de ser âncora, até mesmo para o universo principal. E ali ele deu um gostinho e uma pista de quem poderia ser, era justamente o Doutor Estranho. Só que não só isso, e você começa a pensar, cara, Doutor Estranho em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, o René Richards e os Illuminatis falam que a maior ameaça ao multiverso inteiro é o Doutor Estranho. E ainda mais, eles vão mais além, e a gente pode pensar o seguinte, cara, quem salvou de fato o universo principal Marvel foi, na verdade, o Doutor Estranho? Quem viu lá na Batalha de Guerra Infinita o fim do universo foi o Doutor Estranho? Quem viu o futuro e encontrou a única possibilidade de derrotar o Thanos? Aonde, em todas as outras, segundo o próprio Thanos, ele ia conseguir as joias do infinito e iria resetar o universo completamente. O multiverso inteiro seria destruído, o Thanos ia resetar tudo desde o zero. Quem impediu isso foi o Doutor Estranho, vendo o futuro, orquestrando minuciosamente cada movimento, o ratinho trazendo o Homem-Formiga, eles viajando no passado, mexendo em cada detalhe, minucioso para o Tony Stark conseguir as joias do infinito e matar o Thanos se sacrificando. Então, cara, quem planejou tudo foi o Doutor Estranho. E os detalhes estão aí, desde tudo. Se você for parar para ver, cara, a Anciã fala que o Doutor Estranho é o melhor de todos. O estranho supostamente será o melhor de nós. A Anciã, que já entendia todo o multiverso, já entendia tudo, sabia que o Doutor Estranho era o maior de todos. Dando mais uma pista que esse cara aqui também é o ser âncora do universo principal Marvel. Quem é o ser âncora? Grandes chances de ser o Doutor Estranho. Agora, se não for Doutor Estranho, quem pode ser? Curtiu a minha teoria? Fala aí a sua aí nos comentários. Vou dar uma lida, curtir os comentários e tudo mais. Confira nossos outros vídeos aqui no canal. Até o próximo vídeo e... Chik-chiká!